Música Em Dayatubo, o Ituano estreou com vitória no Paulista Sub-17 contra o Primavera. A equipe do técnico Ricardo Paravente goleou o time da casa por 5 a 2. No primeiro tempo, Fagner marcou os dois primeiros gols. Ele abriu o placar após uma roubada de bola no meio campo. O segundo veio após o cruzamento de Lucas pela esquerda. O Primavera descontou após o escanteio. Na segunda etapa, Bassani fez um bonito gol de fora da área. O Primavera diminuiu e Patrick fez os dois últimos do Galo. Final de jogo, Ituano Sub-17-5, Primavera 2. E o Sub-15 também estreou vencendo o Primavera em Dayatuba. André fez o único gol na vitória por 1 a 0. Ele cobrou falta e após disputa de bola na área, André aproveitou o rebote e marcou o gol da vitória aos 20 do primeiro tempo. No próximo sábado, Ituano enfrenta o Hortolândia. Com o Novéres Júnior sendo preparado para a seleção da Rússia, o jogo será no Souza Lima, às 9 horas da manhã. Com o Novéres Júnior. Com o Novéres Júnior. Com o Novéres Júnior. Com o Novéres Júnior.